O Câmara Entrevista Especial Eleitos 2025-2028 dá sequência a essa conversa inicial com os parlamentares que estarão aqui na Casa Legislativa para os próximos quatro anos, a partir de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028. E nesta rodada de conversa, nós estamos aqui com o vereador Adhemar Pozobon, do PSDB, que fez 2.978 votos, 1.741 votos em 2020, ou seja, um acréscimo de mais de 1.200 votos, certamente uma votação expressiva que lhe garantiu a quinta legislatura aqui no Parlamento e um trabalho, mais uma vez, reconhecido, porque mandatos consecutivos sabemos que eles não são fáceis. Aqui o senhor deve essa expressiva votação. Seja bem-vindo. Olá, Marcelo. É um prazer estar mais uma vez aqui batendo esse papo contigo e mostrando um pouquinho do nosso trabalho ao público. Saudar todos os servidores da Câmara Municipal e, principalmente, aqueles que trabalham na TV Câmara, que levam o nosso trabalho hoje em canal aberto. O que deve, Marcelo, é o trabalho. Um trabalho sério, um trabalho responsável, um trabalho comprometido, e uma equipe qualificada, e uma família unida. Claro que todos sabem que o meu maior cabo eleitoral não pôde participar diretamente na campanha esse ano, que é o meu pai. E daí nós até brincavamos, né, Marcelo, que faltou 22 votos para os 3 mil votos. Se o meu pai tivesse em condições de fazer campanha, esse número eu tenho certeza que seria maior. Por quê? Ele atingia um número muito grande de empresas na nossa cidade. Vou citar alguns exemplos aqui. Ele pegava a rua Doutor Bozano, ele descia de um lado e subia de outro, visitando só empresas. Rua Venâncio Aires, Rua Presidente Vargas e Avenida Ângelo Bolson, até a BR 392, até a Estância do Minoano. Então, ele fazia, era ele que fazia, ele não deixava nenhum assessor, nenhum cabo eleitoral, nem mesmo a gente, né, como candidato ia nessas empresas. Ele ia, solicitava o cartão de visita da empresa para provar para os filhos que ele estava lá fazendo campanha. Então, naturalmente, nós não passamos dos 3 mil votos por essa falta que o pai fez. E também a mãe, né, que a mãe sofreu uma fratura de fêmur na Sexta-feira Santa deste ano, e também ficou impossibilitado de ir para a rua, mas pela internet, pelo WhatsApp, nos ajudou bastante. E muitas vezes eu cheguei em alguns lugares e me perguntavam, Quais são os teus projetos? O que é que tu vai fazer? E eu disse, nada de novo. Nada de novo. Eu quero seguir defendendo as bandeiras que eu defendo agora, no final de 2024, 16 anos, defendendo as mesmas bandeiras. E são elas. A principal delas é a inclusão. A minha briga, no bom sentido, não vou chamar de briga, a minha luta para o centro de referência do autismo. Essa é uma das principais bandeiras do meu mandato, é conseguir que esse centro saia do papel e está bem perto disso aí. Eu usei a tribuna da Câmara ontem, primeira vez pós-eleição, e falei sobre isso, do comprometimento do prefeito eleito, o prefeito Rodrigo X, tivemos várias reuniões, e isso é um desenrolar de muito tempo, não é, Marcelo? Não é do dia para a noite. Então, nós já temos o ponto. O prefeito Jorge Pozzobon, meu irmão, que está deixando o mandato agora, dia 31 de dezembro, já se deu o prédio, nós já temos o prédio na esquina da rua Professor Teixeira, com a Visconde de Pelotas, fica diagonal a máquina, a maré-fumaça. E agora o comprometimento do prefeito Rodrigo de seguir para que esse centro saia do papel e que nós tenhamos ele de referência para atender os autistas da nossa cidade. Então, essa é uma das principais bandeiras do nosso mandato. Outro setor que eu tenho um investimento muito forte, com emendas impositivas e abraço a causa, porque eu digo que esporte é saúde, e isso foi demonstrado na pandemia. Quando nós, foi proibido pelas condições sanitárias, que foi proibido aglomerações, nós tivemos que tirar os nossos veteranos do futebol, veterano de Santa Maria, futebol amador, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas ficaram depressivas. E como a gente sabe que é legal o futebol veterano, eu estou na beira dos campos há 20 anos, 30 anos, 30 anos, fecho esse ano 30 anos. Então, é uma das bandeiras também do nosso mandato. Então, a inclusão, o esporte, tradicionalismo. Eu acho que uma criança dentro do CTG, dentro do tradicionalismo, cultivando o nosso tradicionalismo gaúcho, é uma criança longe dos perigos que as ruas oferecem, ao mesmo tempo do esporte. Então, aí já se junta duas coisas boas, o tradicionalismo e o esporte, que a gente incentiva esses jovens a saírem das ruas. E jovem, com a cabeça ocupada, não pensa bobagem. Temos um trabalho muito forte no meio ambiente, que é importante para a nossa sociedade cuidar do nosso meio ambiente. E todas as outras demandas que chegam para o nosso gabinete, Marcelo, a gente vai atrás. Eu sou muito de tentar resolver na hora. Por exemplo, a pessoa está conversando comigo, e hoje eu tenho um aliado, e eu quero mostrar aqui na câmera para vocês, um aliado aqui. Essa arma de trabalho aqui, para quem saber usar ela para o bem, ela é fantástica, e eu uso para o bem. Então, a pessoa está me pedindo uma demanda, e eu já estou no celular tentando buscar a agilidade disso, se é setor de saúde, se é setor de infraestrutura, se é Corsã, se é RGSU. Então, eu uso muito a ferramenta chamada WhatsApp, o smartphone, para beneficiar o nosso eleitor, o nosso cidadão de San Maranhense, que nos demanda muito através do WhatsApp também. Acontece muito, já presenciei algumas vezes, em alguma reunião de comissão, na própria sessão plenária, o senhor está ali, ou digitando, ou gravando áudio, me lembro agora qual vereador, um dia falou para o senhor, aí o senhor comentou, deu a resposta, eu estou resolvendo a questão que foi colocada há pouco aqui na tribuna, pelo colega. Isso, algumas pessoas já comentaram, eu digo assim, são pessoas ou que não votam na gente, ou que não gostam da gente, porque eu digo nem Jesus Cristo conseguiu agradar, e ele era santo, eu sou pecador ainda. fazem esses comentários, mas não sai do celular, mas eu não estou no celular, não jogo tigrinho, não jogo KTO, o meu celular é usado para trabalho, para resolver as demandas da população. E eu tenho uma gratidão, Marcelo, e quero também aqui saudar o meu amigo Jorge, que também resolvi uma demanda do Jorge, nosso servidor da TV Câmara aqui, por causa do WhatsApp. Estava com problema de água, a água não chegava no prédio dele lá, porque a Corsã fez uma intervenção na Avenida Rio Branco. Usei o WhatsApp, chamei o superintendente João Corim, passei o contato do Jorge, hoje está resolvido. Então, assim, isso facilitou muito. E claro que a gente sabe que tem gente que usa o celular, o WhatsApp por mal, isso como tudo na vida, não é, Marcelo? Então, às vezes, eu estou na sessão, estou ali na sessão e estou resolvendo problemas de pessoas que nos demandam. Eu vou te dizer assim, é um cansaço, mas é um cansaço legal. Quando eu estou parado, eu estou resolvendo problema de WhatsApp. Agora, só para te entender, de domingo para cá, eu tenho ainda mais uns 500 WhatsApps para dar resposta, e é outra coisa positiva em relação à minha pessoa, que eu não deixo ninguém sem resposta, não é, Marcelo? Ou não, ou sim eu vou dizer. E nunca vou dizer um falso sim. Ou é não, não dá, não consigo, não posso ajudar, ou vou atrás. E muitas das demandas que chegam até a gente, não é eu que tenho que resolver, eu tenho que solicitar o que a Corsã resolva, o que a RGE resolva, o que a Prefeitura resolva. Mas a gente está aqui, faz esse elo de ligação junto com os setores que são demandados. operador, chegando ao fim deste mandato, o senhor segue 2025, 2028 na casa, mas esse fim de ciclo da atual gestão da Prefeitura Municipal, seu irmão, prefeito Jorge Pozo Bom, oito anos à frente do Executivo Municipal, de uma das 20 maiores economias do Rio Grande do Sul, quinto maior colégio eleitoral, venceu as disputas que teve em dois turnos, inclusive elas foram entre aspas inauguradas com o prefeito Pozo Bom, 2016, 20, e agora 24, emplacando o sucessor vice-prefeito, agora prefeito Rodrigo X do PSDB. O nome Pozo Bom, a família Pozo Bom na política, ela está bem consolidada, há exemplo também até entre aspas do rival, coloco rival, porque há rivalidade dentro da política com os Oliveiras, a família Pozo Bom, o senhor e seu irmão, em primeiro nome, da família na política santamariense. É, Marcelo, eu acredito isso ao meu pai, ao meu pai que criou uma história de credibilidade empresarial em Santa Maria, ele criou um nome, e eu me lembro muito bem, em 2000, quando o Jorge chegou e disse para ele que ia ser candidato a vereador, e ele disse, não me entre na política para sujar o nosso nome. Foi palavras do pai e repetiu isso para mim em 2008. E eu acho que essa credibilidade que nós construímos hoje na política, primeiro com o meu irmão Jorge Pozo Bom, e agora comigo, você deve muito ao pai. Já aconteceu situações, e daí eu vou preservar o nome da empresa aqui, mas uma empresa grande aqui da cidade, onde já é falecido o proprietário. Numa das campanhas, nós estávamos entrando, eu e o Jorge, candidato a prefeito, eu, candidato a vereador, nós entrando na frente, e o pai um pouquinho atrás, e o dono da empresa, numa forma de brincadeira, empurrou o Jorge para um lado e eu para o outro. Eu vou votar na Pozo Bom, mas vou votar nesse Pozo Bom, se referindo ao pai. Então, essa credibilidade claro que hoje nós construímos na política, e o Jorge foi aqui suplente de vereador em 2000, assumiu duas, três vezes aqui, depois de 2004 foi o terceiro vereador mais votado, fez dois mandatos de deputado, um mandato e meio de deputado estadual, dois mandatos completos de prefeito, que muitos não acreditavam que ele ia concluir os dois ciclos como prefeito, queriam que ele saísse para ser deputado, não, ele concluiu, era um sonho dele ser prefeito, e eu vou te dizer, para mim, para o vereador Ademar Pozo Bom, não estou nem falando, não vai mudar nada, porque está saindo dia 31 de dezembro, o meu irmão de sangue, o cara que me inspirou a entrar na política, eu digo assim, eu levo a política séria, não é, Marcelo? mas a minha entrada na política, ela foi num tom de brincadeira, já falei isso em vários programas, mas é bom repetir, em 2006, quando o Jorge concorreu a deputado federal, no discurso dele, foi num 15 de setembro de 2006, no Clube Atirador Esportivo, era meu aniversário, eu reuni os meus amigos, cerca de 400 pessoas lá, para ouvirem o Jorge, para apoiar o Jorge, a deputado federal, e no discurso dele, sem combinar nada, ele falou que ele eleito deputado federal ou não eleito, ele não concorreria mais a vereadora, e eu brinquei, então eu vou concorrer, mas falei aquilo sem pretensão nenhuma, e ele disse, então a partir de hoje, te prepara que tu vai ser o meu candidato a vereador, nessa brincadeira, se tornou realidade, daí, o que eu fiz? 2006, a eleição seria 2008, eu me preparei em dois anos, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público, então eu tive que me preparar, primeiro, consultar a minha base familiar, minha base de amigos mais próximos, comecei a fazer reuniões com amigos que eu pudesse falar, e se eu cometesse algum erro, que não teria nenhum problema, e, para a minha surpresa, a primeira vez, a primeira vez que eu falei diante de um microfone, diante de um público, eu não vou saber quantas mil pessoas tinha, mas era um mar de gente que tu não enxergava o fim, nós estávamos apoiando a chapa do César Schirme, no primeiro mandato do César Schirme, e colocaram o palco na praça, ali, virado para o calçadão, então era a praça e o calçadão lotado de gente, e começou os candidatos, já candidatos, não eram pré-candidatos, os candidatos a vereadores a falar, a falar, e começou, quando eu vi, faltavam uns três, quatro só, não vou ser o último, daí fui lá, olhei no horizonte, não olhava, e foi a minha primeira vez que eu falei em público, e daí, dali para frente, perdemos a vergonha de falar em público, e daí sim, muito trabalho, remangar as mangas, gastar a sola do sapato, e é uma das coisas que nos dá essa credibilidade também, Marcelo, é não ser um vereador de gabinete. Claro que eu procuro às terças e quintas atender ao público aqui, nós também temos as comissões, que como vereador a gente faz parte, mas eu procuro marcar para atender o público aqui nesses dois dias, e nos outros dias é fazer visita, só aparece em época de eleição, então isso a gente não faz, eu tenho esse costume de fazer visitas periódicas, em empresas, em eleitores, em distritos, a gente está sempre presente. Nessa quinta legislatura que o senhor está emplacando, inclusive em 2017, primeiro ano, de mandato do seu irmão, prefeito Jorge Pozzobon, o senhor presidiu a Casa Legislativa, também foi uma experiência certamente enriquecedora ao senhor. Sim, Marcelo, era um sonho, desde que me tornei vereador, e a gente sabe que para ser presidente são acordos políticos que fazem. E era no acordo político na minha primeira legislatura, 2009, 2012, se eu não me engano, era para mim ser presidente um dos anos, ou melhor, era para o PSDB ser presidente um dos anos. Nós fizemos um acordo, que eu era muito cru na política, estava chegando agora, resolvi não ser, e no acordo eu acabei vice-presidente os quatro anos. desde 2009 até 2012, eu fui vice-presidente. Em 2012, nós nos elegemos, reelegemos de novo, e não teve composição, não conseguimos a presidência. Em 2017, daí sim, por um acordo partidário, fomos escolhidos o presidente, e deu a casualidade de ser no ano, primeiro ano do prefeito Jorge. E daí, mais uma vez, nossos adversários colocavam em dúvida, pô, mas como que o presidente na Câmara, que tem que fiscalizar, o prefeito, vai fazer, se são irmãos? Demos uma demonstração de ética, de respeito ao erário público. quando o prefeito me solicitou na época que desse uma parte do décimo para a prefeitura, se eu não me engano, era para garantir o décimo terceiro dos funcionários, alguma coisa assim, disse, prefeito, eu concedo isso, mas só se os 21 vereadores assinarem. Não é só a mesa diretora, a mesa diretora são os sete vereadores. Se os 21 vereadores assinarem, que nós podemos ceder para a prefeitura para já dar essa transparência, só porque é irmão do prefeito abriu mão do dinheiro. Então, fizemos isso com muita transparência, muita ética, porque assim, Marcelo, até brinquei aqui, nem Jesus Cristo, que era santo, contentou todo mundo e que eu sou pecador. Quer dizer que eu sou pecador como pessoa física, todos nós somos pecadores. Agora, na minha vida pública, eu não deixei nunca uma vírgula fora do lugar, tenho muita ética, muita ética, e fico assim, brabo mesmo, cara. Tenho esse perfil explosivo quando me acuso de alguma coisa que eu não faço, mas a gente tem que saber que os nossos adversários às vezes eles querem isso, querem tirar a gente do plumo, e às vezes eles acabam fazendo isso, mas agora a gente já está aí sabatinado e vamos tentar seguir num caminho seguro em direção ao futuro. Vereador, última mensagem, peço que o senhor se dirija ao público, aos 2.978 eleitores que lhe conferiram esse quinto mandato e também aos santamarienses que nos assistem pelo 18.2 e também pelo YouTube, o que eles podem esperar do Adhemar Pozzobon, vereador, a partir de 2025. Então, agora me dirijo a você, não só os 2.978 eleitores, a vocês, o meu eterno agradecimento, a minha gratidão por confiar em mim, mas agora eu sou vereador de toda a população de Santa Maria e vocês podem esperar muito trabalho, muito empenho, muita compreensão e muita atitude. Vou estar aqui na Câmara de Vereadores e, lógico, a gente pretende e quer fazer esse acordo com os vereadores novos que a gente que já está aqui não troque de gabinete, pretendo ficar no gabinete 17, mas independente de número de gabinete, o gabinete do Adhemar Pozzobon vai estar sempre de portas abertas para receber a nossa população. E me comprometo descer esse elo de ligação com o nosso município, com o prefeito Rodrigo X, com a professora Lúcia, apoiamos eles porque confiamos no trabalho deles e eles também vão dar respaldo a essas bandeiras que eu já falei aqui que a gente vai continuar defendendo. Agradecer mais uma vez ao Marcelo que tem sido exemplar, Marcelo, o teu trabalho aqui na Câmara de Vereadores e nessa vez ainda com esses debates dos prefeituráveis aqui. Então, parabéns a ti, parabéns a toda a equipe. O Jorge, um grande amigo aqui que a gente aprendeu a admirar ele desde 2008 aqui e a todos os funcionários e colaboradores da TV Câmara e extensivo a todos os servidores dessa Casa Legislativa que, graças a Deus, a gente conserva uma amizade e nunca cheguei para nenhum deles assim, tu vota em mim ou não vota em mim, é questão de lealdade e amizade e o companheirismo que a gente tem dentro dessa Casa. Muito obrigado pela atenção de vocês também. Nós agradecemos ao vereador Adhemar Pozzobon do PSDB nesta edição especial do Câmara Entrevista com os 21 eleitos para a próxima Legislatura, lembrando que você pode conferir este e também os outros episódios, as outras entrevistas com os parlamentares que estarão aqui na Casa Legislativa, é possível nos acompanhar pelo canal 18.2 e também no YouTube no TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto